Direto de Brasília, Política e Economia. O comentário de Gustavo Duvale. Vamos agora a Brasília conversar com Gustavo Duvale, nosso comentarista de Política e Economia. Olá amigos, como é normal na última semana do mês, a agenda de indicadores está bastante movimentada, com diversos destaques. O Banco Central divulga os números do mercado de crédito, que deve seguir acelerando neste segundo semestre. Vai ser divulgado na quinta-feira, dia 29. Mas as atenções estão todas voltadas para os números de júlio do mercado de trabalho, que tem gerado um debate crescente sobre o atual nível de aquecimento da economia brasileira e o seu potencial impacto inflacionário. O Caged divulga os números do setor formal na quinta-feira, dia 29. E a previsão dos analistas é que haja uma criação líquida de 175 mil postos de trabalho no mês, acima do observado em julho, que foi de 142 mil. Já o IBGE divulga a taxa de desemprego na sexta-feira, dia 30, que deve seguir recuando para 6,8. Ante 6,9 em junho, o menor patamar desde dezembro de 2014. E, além disso, evidentemente, os analistas ficarão observando a intensidade do avanço real. Por fim, o IPCA 15, de agosto, que vai ser divulgado daqui a pouco, e deve mostrar alta de 0,17% no mês, abaixo do dado de julho de 0,30, devido ao retorno da bandeira verde nas contas de energia elétrica, além da continuidade da deflação do preço dos alimentos in natura, que é o mais importante para as famílias de baixa renda. Com isso, o índice para 12 meses deve cair dos 4,45 observado no mês passado para 4,34 em 12 meses. Vamos ver se esses números fazem com que o Banco Central pare com essa hipótese de subir juros ainda esse ano e mantenha os juros inalterados até o ano que vem. E, se Deus quiser, não precisando mais de aumentar, como alguns analistas, eu diria até que grande parte dos analistas estão prevendo que os juros devem aumentar esse ano, o que eu não concordo. Já a previsão dos analistas, constante no relatório Fox, emitido na manhã de ontem, o índice da inflação ficou em 4,25, era 4,22 na semana passada, mas o PIB cresceu para 2,43, era 2,23 na semana passada. Ou seja, um crescimento extremamente substantivo no crescimento da economia brasileira, o que efetivamente deve acontecer. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima.